Olá, meus amigos! Eu, Luiz Felipe, estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje nós vamos conversar a respeito de um filme que acabou, na verdade, se transformando num grande clássico da Sessão da Tarde, exibido inúmeras vezes. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Ghost, outro lado da vida, que traz a história de Sam, que é um jovem executivo apaixonado por sua namorada Molly, que acaba sendo morto em um assalto. Mas o seu espírito não vai para o outro plano e descobre que a sua namorada também corre perigo para salvá-la. Ele acaba ficando preso nesse plano e recorre para uma médium para ajudá-lo a alertar Molly. Na época, o filme foi lançado debaixo de muita expectativa em 1º de novembro de 1990 e teve a direção de Jerry Zucker, trazendo aí com seus atores principais os queridinhos da época, que era o Patrick Chase e, do outro lado, a própria Demi Moore, novinha de tudo. E a UpGover para dar todo aquele alívio cômico que você já sabe que ela conseguiu dentro desse filme. Inclusive, hoje é tema de vários memes através da internet, fazendo aquela vidente, muito gente boa no filme. Meus amigos, eu não cheguei a assistir no cinema, propriamente dito. Eu era bem novo e não era o tipo de filme que eu me interessava na época. Mas o que eu me lembro é que foi um mochicho danado. Só se falava na trilha sonora do filme, exatamente na época, dos atores e da história em si. Você pegava a galera dos 15 anos para cima, principalmente a mulherada, que falava, ai, vamos assistir Ghost, ai, eu assisti, é legal, é muito bacana. Como eu disse ainda há pouco, o próprio Patrick Chase era o ator do momento. Ele era o Brad Pitt, lá da década de 80, da década de 90. E a Demi Moore começava a despontar ali, com uma atriz muito bonita, muito talentosa, e era um dos principais nomes dentro do cast feminino de Hollywood na época. A história em si acabou ousando para a época, trazendo o tema da espiritualidade próximo do cinema. A gente via muito algo parecido, mas era nos filmes de terror. Ninguém até então tinha unido muito bem essas pontas para fazer um romance na época. E acabou que, de fato, foi um estouro de bilheteria, muita gente adorou o filme, e, mais ou menos, de 1995, 96 para cá, ele estourou na sessão da tarde. Eu digo estourou, não exatamente no agrado, mas sim em várias exibições. Cortadas, inclusive, porque tinham caos comerciais da Globo para passar, e muitas das cenas, claro, dependendo do horário, eram deletadas e o filme tinha aquele encurtamento, que quem já assistiu, de fato, várias vezes, sabia que estava acontecendo. No entanto, eu tenho que dizer que, hoje, é meio assim, sabe, saco cheio assistir Ghost. Não tem mais por que assistir esse filme. Você sabe exatamente do começo, meio e fim. Pode ser que ainda tenha algumas viúvas do Patrick Chase que assistem para chorar o filme, assistem para ver o ator, para chorar durante o filme. A gente se recordar, né? A Demi Moore, aliás, que eu tenho um review aqui no nosso quadro que o Phil levou dela. Vou deixar linkado aqui para vocês acompanharem e ver a diferença, né? Que ela está exatamente daquela época para cá. Se eu não me engano, ela ainda não era casada com o Bruce Wittes nesse tempo. Mas, é como eu disse para vocês, pessoal, o filme, ele acabou ganhando esse carisma através dos tempos, e aqui no Brasil, sobretudo, estourando ainda a tal da Sessão da Tarde. Bom, eu gostaria também de pedir a sugestão de vocês para nós trazermos outros temas tão interessantes aqui no nosso quadro Review Retro, para a gente continuar esse nosso bate-papo. também me siga lá no Instagram através do arroba telamixfilmes. E, é claro, caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal, faça desde já. Dessa força aí para mim, eu sei que você não vai pisar na bola. Enquanto isso, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve. E aí E aí E aí